Música 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 Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Música Ué Caraca Que decepção Então Eu podia dir que ia enfrentar o cara aqui Mas fazer o que né A vida que segue Então mano Vou pegar meu Crobat E voar para Curatec não Golden Hood Tá Cara A cidade está toda fechada Tem os maluco aqui Tem os maluco aqui Aqui eu não vou poder entrar Ou será que eu posso É Aqui é o primeiro lugar a entrar na verdade Nós Nós finalmente dominamos a torre de rádio Agora Todos experimentarão o verdadeiro terror da equipe Rocks Mostrarei Mostraremos-lhe O quanto somos assustadores E com uma Impecável gramática Isso Cara Que vilão né mano Que vilão É um vilão É esse tipo de vilão Que mano Tira 700, 800 neném cara Por que eu usei esse... Nossa Eu achei que eu tava com hype Não ia usar a confusão Ah é bom que eu recuperei o HP O bicho só usou um ataque Ela fez Uhul Ataca de corpo Uuuuuh Hiperfeng Hiperfeng é forte Opa, pera aí, meu Windows não é genuíno, 595 XP, bom, bom, mais um Raticate, vou continuar com a Meganium, Meg, hey Meg, eu tô de Chevette, vai comer poeira com seu aro 17, ah é, Meg era muito escroto, ainda é né, porque hoje é mais cômico do que escroto, ah é, pronto, primeiro, primeiro carinha da equipe Rocket derrotado, só que, tem um porreiro, hahaha que engraçado isso não é fácil demais conquistar esse lugar, vamo lá, vamo, vamo, vamo fazer loideira, ai, eu sei, meu Oh, 800安上ve a gente Arbok É, pelo menos eu vou ficar usando o ataque corpo mesmo. Corpo! Corpo! Só tinha arbol aqui, né? É, pode crer. Assim que a batalha é boa. Essa parte é até menos um porre do que a outra. Ah, adoramos ser maus. Tá com medo? Tá com medo, Jamelão? Ah, caceta. E eu aqui elogiando-se. Babaca. O bagulho, o filho da puta usa 6 pokémons, 6 ratatá contra mim. Se tiver um raticate já... É lucro de XP. Se todos fossem raticate daria uma boa XP. Mas naaaaaaaaaaaaau! Porra, já peguei, porreiro de ginásio, um opa quer ficar usando bicho sem evolução pra cima de mim, pelo amor de Deus, meu único bicho não evoluído é o Shellder, e o Raulter né, porque o Raulter não vai, Raulter não precisa virar Gengar, não espera o carnaval chegar pra cima de mim. Mas por exemplo é só uma coisa, essa música do Pabllo Vittar, ela ficou bem famosa no carnaval passado né, é estranho uma música ficar famosa no carnaval, sendo que ela fala, não espero o carnaval chegar, pra ser vagia, só todo dia, só que é carnaval, então, sabe, essa é uma música que tem que voar em julho, sabe, algo assim do tipo, não julho não, que ser em novembro. Mas canal ao que vem vai ser vai malandro, o tempo todo, vai ser o caralho do tempo todo. Não que a música seja ruim, a música tem a maneira mas, convenhamos né, até sua música favorita quando você bota no despertador, ela começa a ser insuportável depois de um tempo. então, vai malandro, que nunca foi a música favorita, eu já saturei. Aí a pessoa fica falando não sei o que lá e tal, tipo, a Anitta sabe muito bem como funciona o mercado, tipo, como se ela fosse a cabeça de tudo né, vamos levar em consideração todos os agentes empresários etc, que estão lá no rolê com ela. Cara, basicamente eles fizeram um filme, um clipe com bunda, 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 aí depois um pouco de bunda, aí mais umas outras bundas, aí um caralho malhado, aí mais umas outras bundas. Mano, isso já tá batido né mano. E fora que usou o marketing da representatividade né, que todo mundo usa já há bastante tempo, desde que essa palavra veio a mídia, do rolê lá de, ah não, clipe é importante porque mostra que as mulheres tem estrelas, tipo, todo mundo já sabe disso, todo mundo, é normal ter estrelas, homem tem estrelas, mulher tem estrelas, cachorro deve ter estrelas. Tô usando o golpe errado contra esse bicho. Pronto. Ah, o Miguel ficou... Eu tava respondendo mensagem. Maldade, 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 não se faz isso enquanto as pessoas respondem mensagens. Ai... É, eu acho que eu não vou matar ele. Mas tem que ser um crítico. Devei dano... É, morri. Vai Anfaris! Despedicei esse golpe a toa, não era pra ter usado ele não. É, morri. Droga, perdi! Bom, vamos subir pro próximo andar. Hahahaha! Vocês dizem... Nem me encontram. Eu vou destruir qualquer um que desafiar a equipe Rocket. Vai Anfaris! Acaba com eles! Só que Titovão, né? Acho que mata eles. Eu quero aprender Thunderbolt também. Porra, que ataque bom! Grimmer! O outro vai morrer num golpe só. Não, morreu num golpe só! Uau! Calma! Tá! Ai ai! Porra, tem tia que é maluca comentando nas paradas? Daí tem eu comentando alguma doideira! E... Era a minha tia que apareceu ali embaixo. Hehehe! E... E ela... Ela tá... Ela tá meio... Da ideia da cuca. Ela deve tá... Tocando uma parada... Oi! A vida passou mesmo pra levar a panela domingo! Ou uma parada do segundo tipo. Não duvido nada. Manda um beijo pro Adolfo! Quem é Adolfo? Eu não sei. Não, mentira. Não é nazista, tá gente? Não é o Adolfo Hitler. Pera aí. Pronto. Eu tinha dado uma pausadazinha. Pra responder o zap zap. Ai ai. Não consegue ver aquelas pessoas muito grudadas no zap zap, mas... É que eu preciso gravar, mas eu também preciso conversar algumas ou duas coisas sérias da vida. Que... Na vida não tem coisas importantes. Tem coisas que... Devem ser levadas a sério, etc. Porra! Eu achei que ele ia morrer num golpe só. Principalmente que era o meu golpe mais forte. Porra, Anfaros! Agora eletriculta-se fudido. Fudido mesmo, né? Porra, mano. Olha... Olha o tipo de evolução que ele teve, né, cara? Eu não quero notar quanto é você. Uma criança estranha por aqui? Quem é você? Cara, eu vou... Eu vou botar... O... 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 Raio Confusão eu não quero não, estou de boa, não aprendeu Raio Confusão, ok, segue, segue, mais um Magnemite, porra cara, ah, eu não vou escapar cara, ainda estou confuso, onda trovão, aquela onda que bate barulhenta, porra mano, para de se bater, agora não estou mais confuso, fudir meu router todo nessa batalha, só para aliviar para o Anfaros, o Magnemite desmaiou, deve faltar o que, mais um Magnemite, mano, eu podia mandar qualquer outra coisa cara, que isso, pelo amor de deus, ah mano, vai me deixar confuso de novo, ah, porra, é só uma batalha, ensinadorante e treinador inteiro, aí, porra, se bateu para caralho, se bateu para caralho, se bateu para caralho, pelo amor de deus, pelo amor de deus, eu vou botar, pô, botar o Aip, só porque tem cabeçada, eu acho que a cabeçada, vai bater bem nisso, não, e confusão, como é que vai sair, igual cabeçada, aip não está confuso, aip não está confuso, se machucou porque está confuso, aip não está confuso, aip não usou confusão, que? Agora morreu esse bastardo em glória, Ah, agora eu vou subir para o próximo, é, ali eu não posso passar, ah, é mais gente que tem por aqui, vou enfrentar mais uma batalha e vou finalizar o vídeo, isso não será possível porque eu vou vencer você, ele falou que, que ele perguntou se eu quero resgatar o diretor, eu nem sabia que precisava resgatar o diretor, tipo, ah, Ah, então eu vou fazer isso, vai Ampharos, super efetivo, e Grimer, mais choque, ah, Ah, esqueci que o Grimer ele aguenta, Uhu, morre, subiu de level, Agora um Golbat, Pô, contra o Golbat eu vou usar o ataque mais fortinho, Uhu, super efetivo mesmo, Pronto, Pô, agora que eu venci essa batalha, eu vou continuar essa parada aqui no próximo episódio, é, até o próximo episódio, é nóis! Tchau, Tchau, Tchau,